Estes três erros irão te levar a cair na malha fina. E o último é o que muitos cometem. O primeiro erro reside na desatenção aos detalhes. Muitas das vezes, pequenos descuídos na separação dos documentos fiscais podem passar desapercebidos, mas são suficientes para chamar a atenção dos órgãos fiscais. Erros de cálculos, omissões ou informações inconsistentes podem ser considerados indícios de irregularidades, resultando assim em penalidades ou até em auditorias fiscais para você. O segundo erro é a falta de transparência. Ocultar informações importantes ou omitir rendimentos pode parecer uma saída fácil para pagar menos impostos. Porém, é muito arriscado. A Receita Federal dispõe de ferramentas avançadas no cruzamento de dados que podem detectar inconsistências entre as declarações, resultando assim em multas e sanções legais. E por fim, não menos importante, o terceiro e último erro é o desconhecimento das obrigações fiscais. Muitos contribuintes não dedicam de tempo o suficiente para entender suas obrigações tributárias, confiando assim em interpretações errôneas ou conselhos equivocados. Esse desconhecimento pode levar a erros na elaboração das declarações, colocando, assim, em risco de malha fina. Portanto, evite esses três erros a todo custo, preste atenção nos detalhes e seja transparente na sua declaração. Busque sempre se informar sobre suas obrigações fiscais e mesmo assim, se não houver confiança, procure um contador.